Fala galera, beleza? Eu tô mostrando aqui pra vocês aqui uma dica aqui, né? Super dica de como encontrar, rastrear qualquer celular ou tablet, pode ser de qualquer marca, tá? E esse método aí também vai ter um método específico pra quem usa Samsung ou pra quem usa Motorola. Então é mais chance de encontrar, tá? Vou deixar um link aí na descrição pra vocês, beleza? O método é bem simples mesmo, você só vai precisar ter uma conta do Google ativo nesse aparelho aí e você tem que ter o acesso, né? Aquele e-mail que você cadastrou, beleza? Pra você que seu celular não é da Samsung ou não é da Motorola, vou utilizar esse link aqui que eu vou deixar aqui na descrição aqui pra vocês aqui, ó. Entra nesse site e vão entrar aqui. É... pra qualquer marca de celular. Também vai ter um aqui pra... específico pra Samsung e um específico pra Motorola. Lembrando que esse daqui de qualquer marca também funciona, tá? É que esse serviço aqui de rastreamento, um é da Samsung e o outro é um serviço de rastreamento da Motorola. E esse primeiro aqui é um serviço de rastreamento do Google, beleza? Vocês vão clicar aqui nesse link aqui, vou aguardar aí um instante aí, tá certo? Aguarda aqui rapidinho, aqui 5 segundos. Fechou a propaganda aqui, ó. Aguardou. Pronto. Aqui você vai fazer login na sua conta do seu celular e já vai poder rastrear o aparelho, beleza? É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês. É só aguardar aqui, carregar aqui, que ele tá procurando. É isso aí, galera. Valeu. Fui.